Famosos que foram na festa de 15 anos da Luluca. A Luluca, claro. Gabriel e Shirley. Luisa Vinco. DJ Arana. Kat Dantas. Cacau. O Cris tava no meu coração, não pessoalmente, mas tá valendo. Dentista musical. Júlia Moraes. Tiveram alguns outros também que eu mostrei pra vocês no vídeo que a gente postou aqui no canal.